que estendeu direitos trabalhistas a empregados domésticos, foi promulgada em abril de 2013. Meses depois, o Senado aprovou um projeto de lei para regulamentar benefícios como seguro-desemprego, fundo de garantia e adicional noturno. Pelo texto, há vínculo empregatício para serviços prestados por três ou mais dias na semana. A jornada fica limitada a oito horas diárias e 44 horas semanais. A atual contribuição do trabalhador para o INSS continua variando entre 8% e 11%, de acordo com a faixa salarial. E o recolhimento de 8% do salário para o fundo de garantia por tempo de serviço, hoje facultativo, passa a ser obrigatório. Essas regras são consensuais entre deputados e senadores, mas existem divergências sobre outros pontos. E ao analisar a matéria, a Câmara aprovou um substitutivo da deputada Benedita da Silva. O texto mantém a atual contribuição dos empregadores ao INSS em 12% do salário. A proposta do Senado reduzia o percentual para oito. O valor da hora extra deve ser 50% superior ao valor da hora normal. Horas excedentes podem ser compensadas em até três meses ou terão que ser pagas. O texto do Senado permitia a compensação em até um ano, para as primeiras 40 horas extras. O empregado doméstico dispensado sem justa causa terá direito a seguro-desemprego no valor de um salário mínimo por até cinco meses. Dois meses a mais do que a proposta do Senado. A multa por demissão sem justa causa será de 40% do saldo do FGTS. No Senado, o texto previa que os patrões recolhessem mensalmente 3,2% do salário em conta vinculada ao trabalhador, como futura indenização. O presidente do Sindicato dos Empregados Domésticos do Distrito Federal comemorou o substitutivo aprovado pela Câmara. Ele defende a manutenção do texto e volta a ser analisado pelos senadores. Com expectativa que seja aprovado também no Senado e que passe para ser sancionada pela Presidente da República, porque todos esses itens são importantes para a categoria. Para o senador Romero Juca, relator da proposta aprovada no ano passado, as alterações feitas pelos deputados aumentam o custo do emprego doméstico. A ampliação de despesas para os empregadores regularizarem os empregados e também para os empregados, nós não vamos concordar. Num momento, inclusive, de dificuldade econômica como o Brasil vive, isso vai criar dificuldade para os próprios empregados. E nós não queremos isso. A ideia do projeto é exatamente regularizar, formalizar o trabalho, facilitar a empregabilidade. E nós não queremos isso.